Malásia e o caramba juntaram uma grana, acho que foi 120 milhões, cada país doou pra... Encontrarem. Pra tentar encontrar os distraços da Malásia lá e até hoje não encontraram. Isso é louco, né, mano? Como que acontece? E eu falei, na época os caras ficaram me zoando, falei, mano, essa porra desse avião foi abduzido. Ih, caralho! É, meu, acredita nessas porra, a gente tá sendo estudado, mano. Tá aí, ó, o exemplo aí da... Porra, a gente tá sendo estudado. E você acha que eles querem invadir? Não, não querem invadir, mano, eles querem saber quanto a gente é retardado. Quanto o ser humano é egoísta pra caralho, egocêntricos, né? Isso, ele deve estudar e dizer, porra, o cara é... Meu irmão, o ego mora do ser humano, esse ego, essa porra do ego do ser humano. Quem é primeiro, quem é segundo, quem é terceiro, quem dá magia, quem dá magia... Isso aqui é foda. Tudo, se tu parar pra pensar, tudo vem derivado do quê? Do ego, mano. Para pra pensar, friamente, é o ego. É, mas por que eu tô aqui? Porque o meu ego aflamou, meu ego pra caralho tem que estar aqui. Nada, cara, tu tá aqui porque, pô, é maneiro trocar ideia. É, tu quer trocar mais as ideias dos viajados maconheiros. Mas esse bagulho tu tá falando aí porque tu ficou doído lá que a Anitta falou mal de tu, não foi? Não, ó, isso aí eu subi por cima, tá ligado? Eu nem sei qual que é a pira. A Anitta é gostosa, puta artista, né, mano? Mas aí... Mas eu não fiquei sabendo. É que às vezes, cara, às vezes o ser humano...